Música Três óbitos provocados por dengue foram registrados pela Secretaria de Saúde do Ceará até o último dia 11 de abril deste ano. Considerado como alerta de risco, em Maracanau foram notificados 425 casos de dengue, sendo 63 casos confirmados, chegando a dois óbitos. O Ministério da Saúde divulgou no último dia 13 um aumento no país de 240% em número de casos provocados pela dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Em Maracanau, segundo a Secretaria de Saúde, para evitar a epidemia, uma das grandes preocupações é a prevenção, e medidas simples podem evitar o contágio com a doença. Na prevenção é a gente trabalhar com três frentes. O controle larvar, visitando a casa das pessoas, a mobilização comunitária, que envolve escola, e um programa que nós implantamos em Maracanau e está tendo um relativo sucesso, que é o café sem dengue. Aí a gente fala sobre a situação da dengue, cada um tem que cuidar das suas casas, cada depósito de água precisa que eles monitorem. Aí a gente coloca, por esse índice de infestação predial, eu sei quais são os criadores de mosquitos, quer dizer, os depósitos de água mais frequentes, que é o tanque, o pote, caixa d'água, e aqueles objetos inservíveis que ficam no quintal, que é falta de saúde ambiental, você não zela o seu quintal, você não cuida dos seus depósitos de água, você não veda a caixa d'água, não bota uma boinazinha no pote, um tanque lá no quintal que você guarda a água tem que sempre estar monitorando, limpando, enfim. Um detalhe muito importante e perigoso para nós é porque eu tenho muita casa que eu chego e está fechado. E aquele trabalhador que passa até sábado, eu não consigo encontrar, eu não chamo de pendência. Desses 60 mil imóveis que eu tenho no Maracanã de residência, eu tenho 10% a 15% de pendência. E lá pode estar o ferido. Com as medidas simples de prevenção em exterminar água acumulada em recipientes abertos, unido ao trabalho de combate à dengue realizado pela Secretaria de Saúde, o Aedes aegypti pode sim ser controlado. Legenda Adriana Zanotto